Olá pessoal, aqui é o Giba da Stetson. Eu, pessoal, me deparei com um problema, aí um ocorrido semana passada, que eu precisava me sentir na obrigação de compartilhar com vocês aí, especialmente do pessoal do Nordeste, tá? Pessoal, um parceiro nosso aí de São Paulo, da capital, entrou em contato comigo, ele tem um carro 4 vias montado com produtos da Stetson, carro show da loja dele, e aí ele montou um carro de um cliente, e no carro desse cliente, o módulo do subgrave, o módulo da parte do grave ali, dos 18 polegadas, ele montou com um produto feito no Nordeste, um produto de 9.200 watts. E aí ele me ligou falando que o produto foi, assim, bem superior, o resultado bem superior ao nosso. E isso me intrigou bastante, porque não era pra acontecer. Eu peguei o carro, viajei até lá, levei os equipamentos, e constatei, porque realmente o produto, os dois, comparando friamente, você tira um e coloca o outro, sem mexer em nada, os dois teoricamente fletados, realmente o 9.200 estava sendo superior ao nosso. E aí eu fui analisar o porquê e descobri, certo? O nosso produto, a linha EX, quando a gente coloca o equalizador no 0 dB, que é no centro, ele fica flat, o produto 100% flat mesmo, todo o range do espectro que ele responde, fletado. E o do 9.200, ele não foi flat, o resultado dele. Eu vi que ele tinha um reforço na região do grave e do subgrave. Então, fazendo uma análise, que eu vou mostrar pra vocês aqui mais detalhada, agora aqui na fábrica, eu detectei que realmente ele tem um best boost já, que sai de fábrica. Então, é assim, eu não tô aqui, a intenção não é falar mal, ou criticar marca X, Y, produto Z, ou KW. A intenção não é essa. A intenção é mostrar pra vocês o quê? A diferença do nosso produto, quando vocês forem comparar, a diferença do nosso produto para o do concorrente que tem aí pra cima no Nordeste. Entendeu? Para o teste ser de igual pra igual, certo? Porque não dá pra comparar um produto flat com um produto já que sai de fábrica reforçado, a região do subgrave. Então, não dá pra comparar. Mas eu vou mostrar pra vocês que com o nosso recurso, nosso equalizador, vocês podem deixar saindo o mesmo som que o do 9.200, ou até superior, num subgrave, num médio grave, aonde vocês quiserem. Nosso produto tem o recurso, só que ele sai fletado, ele sai zerado. Então, já que esse produto, o 9.200, não é fletado, então eu vou mostrar pra vocês como deixar o nosso parecido ou superior. Vocês que decidem, vocês têm a opção de fazer isso, certo? Então, volta a falar, a intenção não é criticar o produto, não é essa. Não é criticar a marca, não estou falando quem está certo ou quem está errado. Eu só vou mostrar a intenção desse vídeo, é mostrar a diferença dos dois e como vocês fazem pra deixar os dois mais parecidos, pra fazer os testes que vocês querem fazer. Beleza, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês agora a estrutura que eu tenho aqui, que eu montei pra fazer esse teste, certo? Nós temos o processador, que eu vou usar os cortes que o cliente lá, o parceiro, estava usando, a placa de som, certo? Eu tenho o Smart, que é um programa que analisa a resposta em frequência. Eu tenho os dois produtos em teste aqui. O status, eu coloquei o EX8000, porque é o que eu tinha perto aqui, fácil, mas a finalidade não é mostrar potência e sim resposta em frequência. Então, o equalizador dele é igual de toda a linha Q, então vai nos atender perfeitamente, certo? Aqui, pessoal, nós temos a carga resistiva pra o produto ficar mais estável. Os dois produtos foram testados na carga nominal. Temos esse cabo que vai conectado no terra do RCA, pra pegar a referência. E essa pontinha, essa garra jacaré, ela vem da saída. Pra quê? Pra enviar o sinal, vocês podem ver pelo cabo aí, ó. Seguiu o cabo. Pra enviar o sinal pra minha placa de áudio. Ou seja, o sinal elétrico. Nós estamos medindo o sinal elétrico dos dois amplificadores. Beleza? Aí, agora eu vou mostrar. No software... Ah, pessoal, e o seguinte, quem quiser fazer o teste aí, né, qualquer coisa, eu gostaria também de aproveitar o vídeo pra agradecer meu amigo Marcelo Lacerda, que é o fabricante do RTA30. Ele que me forneceu esse cabo, tá, pessoal? Então, esse cabo aqui é produzido pela MC Audio, do Marquinhos, nosso amigo aí. E vendido aí, distribuído pelo Marcelo Lacerda, fabricante do RTA30. Beleza? Então, tanto que aqui, ó, a saída dele é P2, que é pra colocar no RTA Lite dele. Aí eu fiz uma adaptaçãozinha aqui, transformei em RCA, pra enviar aqui pra nossa placa de som. Beleza? Então, vamos lá para os testes no Smart. Deixa eu posicionar aqui. Acho que aqui vai dar. Vamos ver, então, pessoal. Ó, eu vou mostrar pra vocês o produto do concorrente, o 9200. Vocês podem ver que ele tem esse reforço, certo? Ele tem esse reforço nessa região aqui, ó. Ele não tá flat. Aqui seria 0 dB essa região, porém essa região do grave, ele está com um leve ganho aí de aproximadamente 2,3 dB nessa região de grave. Aqui agora é o Stetson, certo? Fletado. Esse aí é o nosso produto com equalizador, tudo em 0 dB. Então, vocês podem ver que ele é flat. Toda resposta a 0 dB. Essa queda aqui é devido ao subsônico, que o nosso está sintonizado em cerca de 20 Hz. Então, agora, a resposta dos dois. Olha a diferença na resposta do subgrave devido àquele reforço no 9200. Certo? Então, agora, aqui. Deixa eu desligar os dois. Esse aqui, ó, seria já filtrado. Seria o corte feito no processador. Essa é a curva. Certo? Vocês podem ver que ele tem um leve ganho, um leve reforço nessa região aqui, ó. Próximo de 60, 70 Hz. Ele não é totalmente plano. Vamos colocar próximo do nosso aqui, ó. O nosso full. Olha o nosso agora com crossover. Então, do início ao fim, o nosso é plano. Certo? Então, volta a falar. Não estou falando quem está certo ou quem está errado. A intenção é mostrar a diferença dos dois. Aí, o que eu fiz? Eu peguei, vamos colocar o dele aqui, hein, filtrado. Aí, eu coloquei o nosso, eu equalizei o nosso. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Certo? A posição que eu deixei. Equalizei ele favorecendo as frequências baixas. As frequências grave e subgrave. Então, o meu equalizador ficou assim, ó. A resposta fez isso. Aí, para mim, equalizar o ganho, eu fui e aumentei um pouco o ganho do nosso. Aí, fez isso aqui. Então, vocês podem ver que agora o nosso também está com reforço na região do grave, aqui, do subgrave. Tanto que agora ele até favoreceu bem mais a região do subgrave. Que é o que aconteceu na prática. O nosso, quando foi feito isso aqui, ó. Certo? Quando nós fizemos isso aqui com o equalizador, nós deixamos nessa posição. Vocês podem ver que o grave eu aumentei um pouquinho. O médio grave eu diminuí um pouco. E o médio high também eu diminuí um pouco. Tá lá o grave, o mid-bés e o mid-high. Quando eu fiz isso no equalizador, aí sim, o nosso, ele pegou e deu essa resposta aqui. Então, até favoreceu mais a região do grave e do subgrave aqui, ó. E o médio grave que antes embolava, porque lá era falante de 18 polegadas, agora parou, ele ficou um controle melhor, um timbre muito melhor, certo? Comparado até com o do próprio concorrente. Porque eu favoreci mais essa região do subgrave. Que é um recurso que o meu equalizador proporciona. Entendeu? Então, pessoal, a intenção foi essa aí, desse vídeo. Mostrar a diferença dos dois, certo? E quem quiser fazer os testes na parte do grave, então, pessoal, façam isso aqui, ó. Quem quiser testar a nossa linha aqui pra grave, certo? Façam essa equalização. E aí, futuramente, eu vou, assim, fazer outras equalizações pra favorecer o médio grave, o médio alto. E aí, eu venho aqui e faço mais vídeos mostrando pra vocês. Beleza, pessoal? Gostaria, então, de agradecer aí quem... Não vou dizer perdeu uns minutinhos aí vendo esse vídeo, porque ganha conhecimento, certo? Isso é bom pra todo o mercado. Novamente, muito obrigado, pessoal. Abraço a todos. E aí, eu vou... E aí, eu vou...